Oi, eu sou a Bia Baur e hoje eu te convido a conhecer o Tênis Gel 500 Max da ASIS. Para começar, eu já falo que a tecnologia do cabredal é a engenharia jacquard mesh, que proporciona um equilíbrio único em conforto e respirabilidade. Por isso também, a lingueta é como se fosse uma meia de elastane. Por ser mais flexível, ela não incomoda e facilita o calçado. O calcanhar foi redesenhado em um forlato que ajuda a reduzir a irritação no tendão de alquíris e o solado é a Heart Plus, que melhora a aderência ao solo e tem uma borracha três vezes mais resistente. E a parte superior tem uma espuma emborrachada. É uma mistura de espuma de EVA e borracha para melhor conforto e tração. E no calcanhar, o Hybrid Gel, combinado com a placa de TTO, proporciona mais merdez. O abandonecimento conta com a tecnologia SF Blast Plus Eco, que absorve impacto e devolve em forma de energia. E para finalizar, eu quero falar só mais duas coisinhas. Um, esse tênis está super leve, o que ajuda na corrida. E dois, ele é vegan friendly, ou seja, não tem nenhum material de origem animal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!